A nossa política sobre drogas hoje é uma política completamente irracional. É que a gente está muito preso aos preconceitos e aos tabus que envolvem essa política. Mas se a gente olhar com um pouco de distância, a gente vai perceber que se você tem drogas que causam muito mal à saúde e são lícitas, outras drogas são ilícitas, que causam tão mal quanto, você gasta um dinheiro, gasta vidas, gera violência enorme com o combate às drogas e, ao mesmo tempo, não consegue diminuir o consumo. Então, isso não dá para explicar por que a gente faz isso, senão os preconceitos que a gente tem.